Zulie Verde Albaros, Lian Bauen, ratou preocupação, né? Bem-heira, comissão e o Parlamento Nacional, a la fiscalização e a centro de eletricidade, município de Babonaro. Zulie Verde Albaros, Lian Bauen, informa, mas que a companhia lá se luta no salário, mas que o trabalhador se reconte no serviço na FATEM, rodeia a segura material estaduniano. Agora, irei ver problema, mas que não tem problema, não é? Não tem problema, não é? Não tem problema, não tem problema. Não tem problema, não é? Primeiro. Segundo, se você continuar, serviço ou serviço, não é direito. Não é direito. Não é? Ouça, não é? Não é problema, não é problema, não é? E agora, não é representante, o governo não me apresenta. Não é? Vamos discutir, não é? Mas, se você ver, serviço ou serviço, não é serviço, também é direito, é direito, é dever. Na saúde, não é direito, é serviço. Presidente da Comissão e do Parlamento Nacional, Abel Pires Ateten, Comissão e do Parlamento Nacional, o seu trabalhador de segurança, guarda-louro, sai e continua o serviço, no Label é lá com esperança. Enquanto o salário para o coordenador de segurança, guarda-louro, sai cada fulencemo salário ao dólar atos ida lima nulo, vai membro, sai cada fulencemo salário ao dólar atos ida a rua nulo. Celestina Teles, Lamberto da Silva, Diamen. Celestina del Registro de Lisboa. te sólo procurádat, estimam que você deve ter acesso, Obrigado.